Olá pessoal, eu sou Francisco Xavier, mais conhecido como Chicou. Eu estou aqui nessa edição do Curta Vídeo para falar um pouco dos meus trabalhos e trocar uma ideia com vocês. Eu comecei a estudar cinema, de fato, na UFES, quando eu fiz um curso de desenho industrial lá. Entrei para fazer design, mas como era um curso muito interdisciplinário, eu já fui me apaixonando pelas aulas de vídeo, pelas aulas de fotografia. E após a minha formação lá, eu juntei um coletivo chamado Expurgação. Nesse coletivo a gente trabalhava diversas áreas das artes, trabalhava design, trabalhava artes visuais, trabalhava artes plásticas e o cinema também. E foi nesse coletivo que foi a minha escola, de fato, de cinema, das nossas trocas de ideias, dos filmes que nós produzimos lá. Nesse tempo de expurgação foram muitos trabalhos, muitas vivências e isso tudo me ajudou a construir o que a gente é hoje. Hoje a gente é uma produtora chamada XP Filmes. A gente tem trabalhado com diversos projetos, principalmente na área do audiovisual. Os meus últimos trabalhos foram videoclipes, que eu pude dirigir e também fazer a fotografia. E também uma websérie que eu fiz junto com a minha filha, chamada Brinquedoteca da Luz. Além dela, também teve uma live que nós fizemos ano passado na TVE, que foi a Vila Musical. Eu fiz em parceria com o Vitor Hugo Passabon e a Sara Passabon também. E a gente tem caminhado dentro desses projetos que muitas vezes a gente utiliza de editais para que eles possam manter-se vivos. Recentemente também a gente gravou um documentário, um longa documentário chamado Onde Me Perdi Me Encontrei, da diretora Mirella Morganti. E a gente está para gravar uma série também que vai ser dirigida por ela. A direção de fotografia é um trabalho que exige muito essa coordenação da equipe. Não é só também fazer a fotografia em si, mas é um trabalho de pesquisa, de construir a imagem daquele filme. E construir de acordo com a narrativa, não só construir esteticamente falando, só quero fazer planos lindos, maravilhosos, mas construir planos que vão ter narrativa, planos que vão ajudar a contar aquela história. Tem esse lado artístico, mas tem também esse lado que é humano, que é de gerência das pessoas, que é de você fazer listas e listas de equipamentos, que é você trabalhar com o produtor, que é você visitar locações e discutir também com os outros departamentos o que é necessário para fazer aquela tal cena. Eu comecei muito fazendo fotografia em estilo e aos poucos, sendo guiado muito também por um grande amigo meu, que é o Alexandre Barcelos, fui sendo guiado por ele e entrando mais na questão da direção de fotografia mesmo. E aí eu fui fazendo cursos também, fiz curso de direção de fotografia em São Paulo, no Ateliê Bucaresti, na Escola Inspiratória de Cinema, junto com o Alziro Barbosa, que é um dos grandes diretores de fotografia que a gente tem aqui no Brasil. E esse curso também abre a sua cabeça para falar, para entender o que é essa direção de fotografia. E fui estudando também e principalmente praticando, fazendo os filmes. Acho que um dos trabalhos que eu fiz, um dos que mais se destacam, é o filme Da Curva para Cá, do João Oliveira. Eu gosto muito desse filme porque a gente filmou ele toda noite e nós utilizamos alguns esquemas de luz bem inusitados. Algumas coisas até que eu aprendi lá no Expurgação. A gente, por exemplo, cobria a luz de alguns postes com uma caixa de papelão. E para colocar a caixa de papelão a gente precisava de uma vareta de bambu e colocava essa caixa de papelão. E às vezes a gente tapava a luz, às vezes deixava nos buracos para transparecer um pouco da luz, para dar uma quebrada no filme. E a gente utilizou também um aspecto de imagem. O aspecto de imagem é o tamanho da janela que a gente fala, que é um pouco diferente, que era o 4x3, que remete muito aos vídeos dos anos 90, mas a gente queria dar uma sensação de claustrofobia no personagem. Então eu acho que foi um filme que eu pude trabalhar junto com o diretor, lógico, e com os outros departamentos, essa estética da imagem de uma forma narrativa. Outro filme que eu gosto muito e que também acho que foi um divisor de águas no trabalho foi A Mata Negra, do Rodrigo Aragão. O Rodrigo Aragão, vocês devem conhecer, é um grande diretor. Eu acho que ele é um dos maiores diretores até do mundo, se tratando do gênero que ele trabalha. E ele começou tudo muito na raça, então ele aprendeu a fazer a coisa de uma forma muito peculiar. E ter trabalhado com ele, com a equipe dele, foi muito bom, porque ele trata o cinema como arte mesmo. E ali a gente pôde trabalhar sobre muito a direção dele, os planos, as intenções de plano e o que ele queria mostrar de verdade. Se ele é um diretor que já sabe o que ele quer. Um videoclipe que eu dirigi, que eu tenho um carinho também pela fotografia, que a gente fez de uma forma muito simples, a gente fez em casa esse videoclipe, é o videoclipe Floresceu, da Banda Transe. Foi uma equipe super enxuta, e a gente conseguiu planos bonitos, a gente trabalhou muita luz, a gente trabalhou duplas exposições, e ficou um trabalho bem bacana. Foi elogiado, inclusive, pelo site Hits Perdidos, como a fotografia é pensada de uma forma bem sensível. Então eu tenho um carinho especial por esse videoclipe também, na parte da fotografia e também na parte da direção. Eu gosto muito de experimentar efeitos visuais, efeitos de truncagem, eu acho que é porque eu vim do design também, então eu tenho essa coisa de experimentar muito ali. E tem esse videoclipe Roma, da Banda Cicnois, que é um stop motion, por exemplo. E a gente trabalha ali várias truncagens de imagem, vários efeitos de chroma key, e ele tem uma linguagem um pouco mais solta, digamos assim. Não é algo que está dentro da normalidade. Então, e tem também o videoclipe do Fê Pascoal, que é o Carapaça, que ele é todo acelerado, e ele cantando. Então a gente gravou ele em câmera lenta, e acelerou depois, e tem várias repetições. Eu gosto de trabalhar muito também essa questão do gif dentro do vídeo. Tem uma série de vídeos que eu fiz para a Cidade Quintal, que eu trabalho muito isso. Eu trabalho a fotografia, a própria fotografia que eu fiz o trabalho. É uma sequência de fotografias muito rápidas, e eu gero um loop dessas fotografias, que gera esse gif, essa repetição do movimento. O programa Curta Vídeo vai dar uma paradinha agora, mas daqui a pouco a gente volta e vai ter uma surpresinha para vocês. Voltamos aqui no intervalo do Curta Vídeo. Eu sou o Francisco Xavier, mais conhecido como Chicou, e como prometido para vocês, eu trouxe uma surpresa. Oi! E aí, Elisa? Conta para a gente. A gente está aqui para falar daquele projeto que nós fizemos dois anos consecutivos, que é a Brinquedoteca da Luz. Por que a gente começou a fazer esse projeto? Você lembra? Por causa da pandemia. A gente estava em casa sem fazer nada, né? E aí, a gente começou a pensar em algo para fazer, né? Pô, o que é que... Para passar esse tempo todo, né? Longe da escola, sem poder estudar. E aí, a gente decidiu fazer uma atividade que fosse legal e educativa ao mesmo tempo. E como eu sou da área da fotografia, da área da direção de fotografia, a gente escolheu fazer brinquedos que remetessem ao cinema e à fotografia em si. Por exemplo, um dos primeiros brinquedos que a gente fez foi esse daqui, não foi, Elisa? Que é a câmera escura. Não é isso mesmo? A gente está vendo vocês aqui, pessoal, daqui da nossa câmera. Só que está assim, vocês estão de cabeça para baixo, né? E aí, foi um dos brinquedos que a gente fez, a gente gostou muito. E aí, a gente pensou, poxa, a gente podia fazer um programa de TV, né? Alguma coisa assim, para as crianças poderem reproduzir esses brinquedos também na casa delas. Esse trabalho também tem muito como objetivo melhorar essa interação entre os pais e os filhos, né? Ou entre as crianças e os cuidadores, quem cuida delas, né? Pai, para de brincar. Vamos chamar o primeiro episódio. Vamos lá, então. Vamos mostrar esse nosso trabalho para as pessoas. Acho que elas estão curiosas para assistir. Bem-vindos à Brinquedoteca da Luz! Eu sou o Chico, pai da Elisa. Essa é a Elisa, filha do Chico. Ai, que lindo! E a gente hoje vai usar a nossa imaginação para aprender a fazer um brinquedo ótico que é muito legal. A Câmara Obscura Você já parou para pensar o que é a nossa imaginação? Já parou para pensar, Elisa? O que é a sua imaginação? Sim. O que é a sua imaginação para você? Fecha os seus olhinhos e imagina um elefante. Imaginei. Como é que é o elefante que você imaginou? O elefante é um dos comuns, sabe? É? Mas ele é de que tamanho? Desse. E ele é que cor? Laranja. Laranja? Nossa, eu imaginei um elefante completamente diferente do seu. O meu elefante era pequenininho, assim, cabia na palma da minha mão, sabia? Nossa! Igual eu, quando eu era bebê. Papai, mamãe, papai, eu já estou esperando o picolé. Um beijo. Sabe por que isso acontece, Elisa? Porque cada um de nós vê as coisas de um jeito diferente. Uau! Você sabia, Elisa, que a nossa cabeça é uma caixinha de imagens? Sabia. Sabia? E você sabe como é que isso aconteceu? Não, mãe, não. Não? Porque há muito, 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 muito tempo atrás, quando os homens ainda não estavam, assim, morando numa casa, que era permanente. Ah, sim, moravam em uma casa. Ou então eles moravam, sabe aonde? Em tendas. Uau! Sabia? Não. Aí sabe o que aconteceu um dia que o moço montou a tenda? Um ratinho bem pequenininho, assim, foi andando, 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 subiu assim, uau, 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 e entrou dentro da tenda através de um buraquinho. Quando ele entrou lá dentro, todo mundo ficou, ah, o rato, o rato, o rato, socorro, 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 o rato. Nossa! E aí o rato, ele saiu correndo, Elisa. Mas aí quando eles olharam pra trás da tenda, eles ficaram maravilhados. Sabe o que que eles viram? Porque eles viram uma projeção que tava do lado de fora da tenda. É, só que essa projeção, ela era de cabeça pra baixo, você acredita nisso? Quê? É, de cabeça pra baixo. É, aí eles ficaram pensando, pensando, pensando nisso. Caramba, como que isso aconteceu? E eles começaram a estudar, Elisa, começaram a criar um instrumento que eles chamaram de câmera obscura, que é o que a gente vai fazer hoje. Então nós vamos ensinar hoje as origens da câmera fotográfica pra vocês. Hoje a gente vai fazer com coisas que a gente tem na nossa casinha, não é? É. Por exemplo, a nossa câmera obscura, a primeira que nós fizemos, foi essa daqui, ó. Essa é a minha câmera obscura, feita de caixa de sapato. Exatamente, feita do caixa de sapato, que a gente fez durante a nossa quarentena, que a gente ficou muitos dias aqui dentro de casa. Então a gente aproveitou pra fazer isso, né, Elisa? É, olha, a gente vai lá na varanda, lá na frente, que é, e, coloca assim, a gente vê pela tela. Tudo de cabeça pra baixo. E você sabia, Elisa, que esse instrumento que eles criaram foi usado pelos pintores famosos? Uau! Sabe quais pintores usaram? O Leonardo da Vinci, o Michelangelo, o Rembrandt, o Rafael Sancho. Sabe pra quê que eles usavam? Pra quê? Eles pegavam, projetavam a imagem de um retrado da pessoa, faziam um leve esboço por cima e depois eles iam criando as camadas de cor. Nossa, é bem interessante. E depois, com o passar dos anos, eles foram aprimorando esse instrumento que virou as nossas primeiras câmeras fotográficas. É. Bom, e pra você fazer a câmera obscura, você vai precisar de uma caixa de sapatos, ou uma caixa dessas assim que abre, né, Elisa? É. Você vai precisar também de uma lupa, e não pode ser qualquer lupa. Essas lupinhas chinesas, sabe, não pode ser dela, porque ela não dá certo. Então eu achei essa lupa aqui, que ela tem três vezes de aumento, né, Elisa? Tá te vendo muito de perto, entendeu? A gente vai usar essa lupa, essa lupa é muito legal, também encontrei na papelaria, ela é um pouco mais cara, mas ela funciona super bem. Um papel vegetal e alguns instrumentos, né? Com o estilete, que é importante você pedir o ajudo do papai e da mamãe. Tesoura, régua, cartolina. Mãos à obra? Vamos! Bora! Faça um retângulo na parte traseira da caixa, de aproximadamente 10 por 15 centímetros. E depois, corte com o estilete. Aí, criançada, nada de brincar com o estilete, hein? Peçam ajuda para os pais. Depois, corte um pedaço de papel vegetal para cobrir o retângulo feito anteriormente. Use uma fita para prender as bordas. Recorte um círculo com o tamanho do diâmetro da lupa que você estiver usando. Agora, é a vez da garotada brincar à vontade, pintando a caixa. Meça água em torno de 15 centímetros para o comprimento do tubo da lente. Depois, é só cortar com a tesoura. Eu vou agora tirar a lupa daqui de dentro. Essa lupa é muito legal, porque ela é fácil de tirar. E... Ups! Saiu! Ó! Uma lupa aqui na mão. Eu vou fazer o seguinte. Para ela não ficar escorregando aqui no nosso tubo, eu vou passar uma fita dupla face, tá bom? Que ela cola dos dois lados. Para ajudar a segurar. Enrole a lente na cartolina junto à fita dupla face. Assim, ela vai ficar bem firme e sem escorregar. Eu achei melhor colocar uma fita isolante, porque ela é preta também. E aí, o nosso tubinho aqui vai ficar preto também. Gente, nós acabamos de voltar para cá. A gente fez o tubo igual esse nele. O tubo está perfeito, não é, Elisa? A gente fez também, passou uma fita aqui, para ficar mais justo, para a lente não ficar caindo. E agora a gente vai encaixar a lente aqui. Vamos lá, Elisa. Muito certo. Aí, para aí. Vai encaixando assim, ó. Deixa o papai ajudar. Aí. Tem que ficar bem, assim, bem firme isso aqui, pessoal. Pode entrar um pouquinho, assim, amassando um pouco aqui. E depois a gente acerta que o tubo, ele se ajeita. A gente pode vir aqui no cais também e dar uma ajeitadinha. Pronto. Será que está funcionando, Elisa? Olha ali, a gente está vendo. A gente está vendo todo mundo na nossa câmera. Vocês, crianças. Eba, eba. A gente está vendo vocês, crianças. Agora que a nossa câmera está pronta, é só apontar ela para um lugar bem iluminado e curtir o visual. Você pode usar o celular para fazer umas fotos bem legais. Olha só como ficaram essas. Brinquedoteca da luz. E no próximo episódio, sabe o que vai acontecer? Nós vamos fazer um projetor de celular. É isso mesmo. Brinquedoteca da luz. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. E a Elisa quer falar um pouco para vocês, assim, como é que foi fazer isso. As cores que ela escolheu. Por que você escolheu essas cores, Elisa? Bom, eu escolhi essas cores porque também eram as únicas cores que eu tinha. Mas se você tiver outras cores na sua casa, você pode pintar de qualquer cor que você quer. E quanto tempo? Você lembra que a gente demorou para fazer isso aí? Ah, não. Não? Foi o quê? Uma meia hora? É, eu acho uma meia hora ou uma hora. É, né? É que assim, né? A gente foi no processo também se embolando um pouco, assim. Mas a gente gastou isso daí. Uma meia hora, uma hora para fazer. E tem outros episódios para vocês assistirem lá no nosso canal. Vai rodar mais um agora, não é isso? Uhum, pode rodar. É. Oi, eu sou a Elisa, filha do Chico. Oi, eu sou o Chico, pai do Elisa. Vamos apresentar na série Brinquedos Óticos, que juntos somos a Brinquedoteca da Luz. O episódio de hoje é sobre a Lanterna Mágica. É isso mesmo, Elisa. E tem tudo a ver com a brincadeira de sombras. A gente vai falar um pouco da história do cinema. Hum, que legal. Vamos lá? Vamos. Desde muito tempo, o homem sempre desejou dar movimentos às imagens estáticas. As primeiras tentativas datam da época das pinturas rupestres, que são desenhos feitos nas cavernas que datam da pré-história. Numa dessas cavernas, por exemplo, foi encontrado um desenho de um javali de oito patas. Vocês já viram um javali de oito patas? Mas o javali não tem oito patas, pai. Não tem. Isso era para mostrar que ele estava se movimentando. Esse desejo de reprodução do movimento continuou por muitas civilizações, como nos desenhos egípcios e gregos. Aí surgiram os aparelhos óticos, que conseguiram reproduzir movimentos. Isso tudo antes do surgimento do cinema. Aqui na Brinquedoteca, a gente fez alguns. E hoje é a vez da Lanterna Mágica, que foi uma dessas invenções precedentes ao cinema. Essa eu sei. A Lanterna Mágica é uma caixa grande. Dentro dela tinha uma vela, que com a luz projetava as imagens à parede. A Lanterna Mágica foi criada no final do século XVII. E isso era tão novidade que o seu criador foi acusado de bruxaria na época. Ela foi sendo aperfeiçoada por outras pessoas. Muitos espetáculos utilizaram dessa técnica em suas apresentações. Como a Fantasmagoria, que era um teatro de terror e usava uma ou mais lanternas mágicas e trazia imagens de esqueletos se movendo. Ou o Fantasma de Pepe, que usava da ilusão de imagens refletidas. A partir do princípio da Lanterna Mágica, com objetos reais. Agora vamos fazer a nossa Lanterna Mágica? Para isso, você vai precisar de... Fita crepe. Caixa de sapatos. Uma tesoura. Estilete apenas para uso dos adultos. Duas lupas. Marcadores permanentes, multicoloridos. E transparência. E também régua. E é isso. Com a caixa de sapatos, meça na ponta dela uma circunferência do tamanho da lupa usada. Depois, corte com o estilete. Deixe que um adulto faça essa parte. Agora, una as duas lupas. Use uma fita para que elas não se separem. Usando a extremidade inferior da lupa, meça na tampa da caixa de sapatos um orifício. Depois, corte com o estilete. Dê uma conferida para ver se está encaixando direitinho a lupa nesse buraco. Aqui nós usamos um celular ao invés de uma lanterna. Então, fique atento na posição que está a lanterna do seu aparelho. Alinhe para que ela fique na mesma direção que o centro da lupa. Faça a marcação de acordo com o tamanho do aparelho e recorte com o estilete. Agora, vamos marcar 15 cm de distância a partir da extremidade onde está a lupa. Faça as seguintes marcações conforme o diagrama na tela, em ambos os lados. Depois, corte com o estilete. É aí que vamos passar o filme. Na folha de transparência, meça uma tira de 3 cm de altura. Divida ela em 7 partes iguais. Pule duas casinhas e comece a desenhar. Aqui, nós usamos duas tiras. Uma tem uma flor e a outra tem a grama, o sol e as nuvens. Você pode desenhar e combinar quantas camadas quiser. Fica de acordo com a sua criatividade. Agora, passe a tira da transparência com o desenho de cabeça para baixo, pelos dois buraquinhos que fizemos nas laterais da caixa. Posicione a lupa, feche a tampa da caixa e insira o celular com a lanterna já ligada. E pronto! A sua lanterna mágica está pronta para funcionar. Tire uma foto e poste nas redes sociais com a hashtag BrinquedotecaTalui 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 Tinha um barquinho que estava navegando, 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 navegando no sol. Chegou um caso, o barquinho estava bem solarado. Mas aí ele foi ver que tinha uma florzinha e estava começando a chover. Aí ele trouxe a florzinha para casa e todos ficaram em segurança, fora da chuva. Enfim. Papai, esse é o último episódio, eu queria mais. Ah, eu também. Mas a gente pode voltar para casa e explorar novas brincadeiras, novos experimentos ópticos, para a gente contar para os nossos amiguinhos depois. O que você acha? Eu amo. E vocês aí de casa, continuem a explorar esse universo das imagens, o universo óptico. Também façam as suas experiências e depois vocês podem contar para a gente. Afinal de contas, esses brinquedos só dependem da imaginação para funcionar. Tchau. Tchau. Brinquedoteca da Luz. E eu faço um convite a vocês, se vocês quiserem assistir todos os outros episódios, aprenderem a fazer outras coisas muito legais, outros brinquedos ópticos. Não só como esse, tem projetor, tem outro tipo de câmera escura, tem holografia, tem lanterna mágica. Então eu convido vocês, né? Nós convidamos, né, Elisa? É. Vocês crianças, vocês adultos, vocês que estão nos assistindo. Aí lá no nosso canal, Brinquedoteca da Luz, só procurar lá no YouTube que vocês vão achar a gente. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.